E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu trago pra vocês aqui uma novidade, Linux Mint 20.1 Beta Essa versão tem algumas atualizações, tem alguns programas que foram acrescentados E eu vou apresentar pra vocês hoje esses detalhes, agora no vídeo a seguir, beleza? Vamos lá pro vídeo, valeu! Bom pessoal, tá aí o novo Linux Mint Eu já vou começar aqui pelos papéis de parede Então vamos lá Nas opções de papéis aqui pessoal, na parte Ulissa Que essa versão tem um codinome Ulissa É um nome meio esquisito né, pro Brasil aí, seria o feminino de Ulisses Será que é isso? Bom, então vocês estão vendo aí que tem novidade aqui nos papéis de parede São vários papéis aqui acrescentados Essa, esse no caso é uma das novidades, beleza? Então vamos, deixa eu fechar aqui E vou, na parte de Linux Mint aqui normal Aqui na parte de Linux Mint veio o que já tava mesmo nas versões anteriores Só que em Ulissa que realmente modificou um pouco Beleza? Então vamos fechar isso aqui Pessoal, eu já vou mostrando aqui pra vocês o seguinte Já vou adiantando que a opção de escritório continua sendo a mesma coisa Ou seja, o nosso LibreOffice tá na versão 6.4 Que é a versão anterior da versão 20 do Linux Mint Lembrando que o Linux Mint ele tá, ele é baseado no Ubuntu 20.04 Ou seja, ele tem, ele tem suporte até 2025 Então não precisamos nos preocupar com suporte Que o suporte é de longo prazo, como vocês já sabem Mas mesmo assim, pessoal, os desenvolvedores Eles fazem esses pacotes de atualizações Tanto de segurança quanto de aplicativos adicionados Ele trouxe algumas outras novidades aqui Tem uma que eu não vou citar porque é meio complicado Já fui censurado aqui no YouTube por causa de De algumas coisas semelhantes ou parecidas Então eu não vou citar Mas vocês vão descobrir que tem uma novidade aí no Linux Mint Tá? Não vou citar aqui no vídeo Beleza? Mas o que eu vou citar que é bem interessante É o app aplicativos web Esse aqui é bem interessante Vocês vão gostar desse aqui Eu vou mostrar pra vocês como funciona Imagina que vocês queiram um atalho aí Um app pro YouTube, por exemplo Então vocês vão colocar aqui, ó YouTube Que é o nome, né? E aqui vocês vão colocar O site, né? YouTube.com Certo? Vocês vão clicar em OK Beleza? Vamos acrescentar mais alguma coisa Vamos colocar aqui o Yahoo Então, Yahoo Vamos digitar aqui Yahoo.com Certo? OK Vamos colocar mais alguma coisa Vamos colocar aqui pesquisas Então, pesquisas Então, pesquisas Vamos colocar aqui Google .com Né? E, sei lá Um site aí De... Que você... Que você gosta Que você utiliza muito aí Como, por exemplo, Facebook, né? Facebook, ó Facebook Facebook Então, vamos colocar aqui Facebook .com E aí você... OK Beleza, nós já temos aqui Quatro apps criados Então, vamos fechar Vamos clicar Vamos aqui em internet E nós temos aqui, ó Quatro apps Yahoo, YouTube Pesquisas E Facebook Vamos clicar De baixo pra cima Vamos clicar no YouTube Beleza, abrimos o YouTube Por meio do Firefox Mas o aplicativozinho Tá aqui Como vocês estão vendo Agora Nós vamos Na... No Yahoo Tá aí o site do Yahoo Certo? Vamos, vamos agora Pro Pesquisas Entramos no site do Google E Facebook No caso do Facebook Você tem que se logar, né? Mas vamos abrir o Facebook Beleza Então, bem legal Esse aplicativo Esse Criador de aplicativos Aqui Que o Linux 20 20.1 Beta Tá trazendo, né? Na realidade O Linux 20 20.1 Tá na versão beta Mas quando finalizar Continuará Com O aplicativos web Nós temos aqui O restante, pessoal É... Eu tive Eu tive observando No site Eles falaram Que a versão 20 Pra frente Do Linux 20 Facilitou muito A opção De instalação De Drives De impressoras Eu não observei Esse detalhe Na versão Que eu utilizo Aqui Por quê? Porque a versão Que eu utilizo Aqui Eu sempre Costumo Baixar Meus Drives Do .deb Então Eu entro No site Do Site livre Lá Dos drives Da Epson Por exemplo E instalo De lá Então Eu não observei Esse detalhe HP Eu baixo HP Lip Que inclusive Tá aqui Na loja Do Linux Mint E não tem Problema Também Então Nessa parte Aí Facilitou Pra pessoas Que não Tenham Nenhum Tipo De conhecimento Né? Pra você Que já Tem conhecimento Você não Vai nem Observar Esse detalhe Porque Você Já Baixa Como Eu baixo Aqui Pelo Terminal Muito Mais De gráficas Na parte Gráfica Aqui Pessoal Ele Não Trouxe Por exemplo Gimp Por que Não Trouxe Porque Se você Vê O Tamanho Dessa Dessa ISO 1.9 Gigabyte Pequena Então Mas Se você Entrar No Na loja De aplicativos Aqui Né? Você Pode Baixar No Caso Gimp Por Aqui Sem Nenhum Problema Mas Tá Bem Pequeno Bem Pequeno A ISO Bem Pequena A ISO Né? E Aqui Vocês Estão Vendo Que Os Programas Que Aumenta O Tamanho Da ISO Tá Por Aqui Tá Vendo Gimp No Caso Gimp É Um Pouquinho Mais Pesado O Virtualbox Mas Mas Tá Tudo Aqui Então É Esse Negócio De Baixar Várias Coisas Não Tem Nenhuma Lógica Hoje Com Internet Boa Que A Gente Tem Né? Certo? Então Pra você Que é Fã Do Linux Mint Essa É Uma Boa Notícia Pessoal Linux Mint Já Tá Trazendo Um Atalho Aqui Pra Bluetooth Né? Não Trazia Isso Nas Versões Anteriores Agora Já Tá Trazendo Não Fiz O Teste Aqui Se Funciona Porque Eu Mostrando Como Fazer Esse Tipo De Serviço Né? Mas Como Eu Disse Pra Pessoas Que Não Conhece É Muito Tá Facilita Tá Muito Mais Fácil Utilizar O Linux Mint Certo? Não Posso Negar A Vocês Que Pra Min Linux Mint É Uma Das Melhores Digitos Que Existem Facilidade De Uso Né? E Estabilidade Também Certo? Sou Gosto Mesmo Do Linux Mint Inclusive As Minhas Personalizações Os Meus Remix Que Eu Faço Aqui Vou Até Minimizar Aqui Pra Vocês Verem Os Meus Remix Que Eu Faço Aqui Ó Esse Aqui É Um Linux Mint Personalizado Que Vocês Já Sabem Disso Então Sou Meio Suspeito Pra Falar Mas Ficou Bem Legal Linux Mint 20.1 Agora Na Versão Beta Né? Espero Que Pessoal Então É Isso Aí Agradeço De Coração A Todos Vocês Até O Próximo Vídeo Próximo Próximo